Que o amor lança fora o medo Me refaz e me faz sonhar de novo Minha paz não é mais segredo Invadiu meus dias, mas sombrios fez morar em mim Invadiu meus dias, mas sombrios fez morar em mim Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor